Olá amigos, hoje vocês têm uma chance muito boa e excelente se vocês não entendem o fenômenos supernaturais e verde são os fenômenos supernaturais. Hoje vocês têm uma chance excelente de entender o fenômeno. Então, nós estamos assistindo aqui um vídeo ABC News da Coreia do Norte. Esse vídeo foi feito não mais de 24 horas atrás, ok? E vocês têm o link para ver esse vídeo do ABC News. E vocês podem ver em qualquer canal de notícias sobre o aniversário da Coreia do Norte. Aniversário que foi ontem, ok? Veja em qualquer canal porque qualquer canal tem sobre o Norte. Ok? E também está nas notícias porque o Presidente Donald Trump Tweeted hoje sobre o aniversário da Coreia do Norte. Então, vamos começar. Este é o começo do ABC News. E nós podemos ver claramente o fenômeno, mesmo no começo do vídeo. Porque aqui nós temos um papel azul e outro papel azul. Não faz sentido. Ok? Você pode ter militares por isso. Você pode dizer que são as luzes, ou que eles estão pintando em azul. Você é o proprietário da sua mente. Você acredita no que você precisa acreditar. Se você quiser acreditar na verdade, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. Porque isso é muito importante. Então, nós temos aqui um fenômeno azul. Esse papel azul é branco. Aqui aparece branco. Nós temos outro fenômeno azul. Esse papel azul é branco e mostra branco. E aqui nós temos a prova do fenômeno, que é branco. Porque nós temos uma metade branco. Apenas azul é branco. Mas é mais claro do que a vela. E aqui nós temos a roa. E aqui nós temos o branco. E aqui nós temos o branco. Então, você não pode falar para mim que você tem uma metade. Apenas de uma espécie. Na ter em perro. O livro é branco. By that start, it's an excellent proof, but we have much more proof, also we have the green here, ok, the problem is on the fabrica, on the factory of the reality, it's not launching the colors right, there are misconfiguration of the colors, ok, this is a problem, ok, here we have a problem, ok, and even the phenomenon calling supernatural pink and green, it affects all colors, all colors has been affected, but the pink and green are more easy to identify the phenomenon, it's easy to identify, it's very hard to believe, because we learn all our lives about the objective reality, and it's not objective reality, ok, It's a proof that we have simulated reality, and you are receiving from the same source, all content, because all content of internet and TVs, and even on live, if you look on walls, you can see the pink and green, depending, depending of the light, of the day or night, you can see it on the matter, not only on digital, but here we have the start of the phenomenon, ok, it never was pink, it was white, and it shows pink, this is a problem, the fabrica of the reality, So let's start the video, ok, that's anniversary of North Korea, let me rewind, because you have another phenomenon here, in the start of the video, we have, ok, it was the phenomenon that I showed, now we have another phenomenon here, Do you believe, do you believe, that North Korea, has here, a pink building, No, it's impossible, because not even pink, we have here a difference, it's white, ok, it's white, it's not pink, starting with that, ok, so, let me show more, ok, A massive military parade held in Pyongyang, but something was missing, some problem in the Thai, ok, it needs to be red, but it's not red, here we have a second problem, that half of the soldiers are half red and half pink, ok, the soldiers are white, pink, we are in pink Korea, ok, Precision marching band, so, do you need to need... Are you, é, we'll need it again! to show, now, you are, you may say that now, no, no engineered, it's crazy, so let me show, again, if you cannot understand what is happening, let me show, the problem of, the soldiers with pink, ok, so, Então, problema na Thais. Então, aqui, nós temos aqui os soldados com pink ou red. É claro, tem que ser red. Mas o sistema que estamos vivendo, um sistema elétrico, tem problemas. E ele mostra pink, mas não é pink. E mostra o verde, também o verde. Não é apenas um fenômeno de blu, a fábrica da realidade está lançando essas cores sobre as pessoas, sobre as roupas, sobre as paredes, e você pode ver. O verde aqui, branco aqui, e verde. Então, você vê, o verde e o verde são quase a signatura da fábrica, da realidade. Ele lançou quase tudo, onde você tem pink, você tem o verde. Mas nunca foi pink, os soldados nunca podem usar pink. É contra uma armada. Ok? Então, eles estão lançando, pink, smoke, pink smoke no ar. Veja, veja. É pink smoke no ar? Não. Nunca, 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 pink smoke. Nunca. Ok, então, vamos estudar o problema. Os papéis. Aqui, o pink building. O tie é errado, não é roxo. Aqui, nós temos soldados usando pink. Pink, ok? Também, nós temos a pink smoke. Ok? Pink smoke? Pink smoke? Pink smoke? Pink smoke? O desto de honra, Kim Jong-un, que está apenas nos aboço, na torre, nomeado por seu pai. Então, o que é isso? O color da Coreia é roxo? Ou é roxo? Ou você acredita que Unimundi é o homem mais idioticado, com 50 anos. Ele é o homem mais idioticado na frente da Terra. Ok? Falando que os Norte-Coreanos estão com roxo, e Unimundi acredita que eles não podem usar roxo em uma parada militar. Ok? Então, você acredita que o color da Coreia é roxo? É roxo e roxo? É isso? Você acredita? Você acredita? Então, você acredita que é roxo? É roxo? Você acredita que é roxo? Você acredita que a parada militar é roxo? Você acredita que é roxo? Ok, eles tentaram usar roxo, mas não é roxo. É quase roxo. É um... Red-ish-pink? Ok? Ok, não é roxo, é roxo, mas é um... Muito estranho, roxo. Muito estranho, roxo. E depois de tantos erros, é claro que foi um outro problema da fábrica da realidade. Aqui, podemos ver que temos um red, quase orange, e aqui o pink, ok? Tem que ser red. Aqui, um outro pink, ok? O fenomenal blu, se você tem red aqui, você tem red, red, e red. Se você tem pink, você tem pink, 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 e às vezes verde, ok? Isso reflete outros cores que você tem no mage, ok? Esse mage é, obviamente, um matrix insertion, você não tem humanos aqui, você tem um projeto de duplicação, então, veja, 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 nunca real, nunca real, ok? Outro pink building aqui, então você tem tantos pink buildings na Coreia, ok? Agora, você tem a pink smoke, ok? Eles precisam ser red, aqui você tem mais pink, red, ok? Eles têm produzido red e pink para distribuir para as pessoas. Não, você não tem pink em cores, você não tem, é claro, um matrix error, um erro no fabrico da realidade, ok? E aqui, aqui, temos mais erros, de novo, a pink building. Aqui, o problema, aqui, o problema, aqui, o problema azul, ok? Você não tem a pink color em Coreia, comece a pensar que é normal. you are not in the objective world anymore you are living in a quantum world a technological phenomenon that it was colored by an artificial intelligence by the fabrica of the reality but never by nature never, it's not natural ok, again the pink build, it's not pink here we have clear the problem clear, clear, pink and white pink and white, ok but pink here and the green over because the green is always outside of the pink in this new colorization coloring, ok again the colors, do you believe that they are using blue trucks to have these missiles and they are all looks to the tv it's a programming man you are looking at programming with errors by the way, in this image we can clearly see that we don't have more than red here one minute ago one minute ago you saw red and pink and now you have just the pink ok, it's the proof the error here is the proof all the pink here you don't have the the head more here ok ok again again the pink here ok again the pink here pink, 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 pink and green as I ever say you have pink and green at the side of the pink always again the phenomenon here the fabric of reality cannot work with the shadows or lights or white or black the problems on white or black here needs to be black but we have here the pink and the green affecting here do you understand what's the pink and green phenomenon? pink and green where it is white ok pink pink no green and pink where it needs to be white the Chinese record on red tie with the problem ok here we can see part of the red now it's pink it needs to be red it needs to be red commemorative day so we have here another pink hat another pink here and red almost pink and here again do you believe it's pink? do you believe it's pink? do you believe that the clock is half pink and half red? so it's pink and Unimundi is a psychotic a psychotic first affected by Mandela effect and now Unimundi says that we have problems in the fabric of the reality but it's clear it's easy to see it's very hard it's very hard to believe ok because we have all of our lives ok another reality an objective reality and it's not objective anymore it's clear it's not reality it's launched by the system every news every television everything that you we can see it's launched by the fabric of the reality and we have problems in the fabric of reality with colors now they are launching wrong colors in it's not one channel i'm not showing one channel i'm showing all new videos of 2018 all videos of 17 all videos of 50 years ago all videos of tv all tv all commercials commercials why can you understand that we have a problem in the fabric of the reality ok it's uh 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 when a real proof in in mathematical calculations we have the real proof to show the calculation it is the real proof that Mandela effect was a problem in the fabric of reality because it's a second phenomenon affecting uh all the world showing us that it's not real it comes from one only one source ok as i said it's very easy to see yes it's pink even a blind man can understand it's pink but it's very difficult to understand that that person does not exist this girl does not exist and this boy does not exist it's it's a a fabric of reality launching some data to us to our world that's not real it's clear because all the source was affected by that it's clear this is an error in the fabrica it needs to be white and it's pink ok 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 a green a green a bird with green ok ok yeah it's not one i not choose one to show you everything is is blurred or modified colors modified in any television in any commercial ok so um as a researcher who discovered that phenomenon ok my explanation to what's happening that it is a problem in the fabrica of the reality it's not a digital and Paul problem no no it's a problem in the fabrica of the reality changing colors it has a problem to define the colors that as we saw all our lives now we have a problem in the fabrica of the reality and there is a third phenomenon happening since one week ago that is a desynchronization between video and voice in open television since all systems are digital you cannot have desynchronization ok between the voice and the image so all commercials all videos on open television are with a delay between one second and a quarter of second sometimes it is not right time but half of the time there are a new phenomenon happening with voice and video so sorry to show you the true face of the reality again thank you very much that's what the 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 Tchau.